Chegou a hora de eu dar uma dica pra vocês de um hotel muito novo aqui, moderno, feito para a galera interagir mesmo, estilo hostel, que é o que a gente mais gosta né Kaique, naquela área social, fazer aquela amizade, estamos falando do Vila Smart, tem wi-fi, tem entrada para cadeirantes, e tem um corredor lindo aqui, tem cheiro de novo cara, o hotel. O Ibamar, charada meu amigo Tom Cavalcante, já domina a rua aqui né Ibamar, tem um outro hotel. Nós já tínhamos o Vila Maior, que é um hotel mais tradicional dentro de Fortaleza, e nós tínhamos vontade de fazer e lançar algo diferenciado, em busca dos jovens, e hospedar no hotel com o conforto que ele tem na casa, com uma tarifa acessível para o jovem né. É isso que o nosso público gosta né Kaique? Por favor. E demora há quanto tempo que tem aqui? Há pouco tempo né, nós inauguramos esse hotel agora em dezembro, é tanto que nós estamos com um terraço aí em cima maravilhoso, que nós estamos abrindo especialmente para recebê-los né. Olha que moral aí. Dá licença. Olha que galera é essa, eu já tenho até um convidado, tudo bem? Pô, bem espaçoso hein Ibamar. Tem ar condicionado, uma escrivaninha, televisão, a decoração super agradável, espaçoso que é importante, eu sou muito espaçoso, tem cofre, frigobar. Ó, super bacana, não é banheiro coletivo como alguns hostels. Pô, adorei cara. Bom, deixei as minhas coisas aqui, eu conheci o terraço né, afinal de contas abriu só para a gente. Chegamos ao terraço e a decoração além de ser muito criativa, é toda reciclável ó, sustentável, tem um pneu de caminhão, tem como é que é o nome daquilo ali, latão. Aqui nós estamos a 100 metros da praia, nós criamos essa área aqui muito agradável, para todos os nossos ossos, nossos jovens virem, poderem usufruir dessa área aqui. Então, já que somos jovens, eternos jovens, vamos usufruir dessa área aqui Kaiqueira? Tô na casa dos 30 já, então, aproveitar. Ó, uma outra opção de hospedagem que eu quero mostrar aqui nesse vídeo de onde ficar em Fortaleza, é o Gran Mareiro Hotel, ele fica na Praia do Futuro, em frente ao Orbita Blue, que é um beach club maneiríssimo, super descolado, com música, em frente à praia. Ele tem uma piscina linda, tem sauna, tem uma academia ótima, um café da manhã daqueles bem fartos que a gente gosta, e um quarto espaçoso, com vista para o mar, confortável e preço super em conta. Vamos ver? A Karina aqui, mandem tudo nesse hotel. Eu tava falando agora pra câmera, antes de entrar, que é bem localizado, espaçoso, super novo, tem o quê? Dois anos, né? Tem dois anos. Eu achei o hotel super bem decorado, lindo. Vou mostrar um pouquinho. Olha só, essa é a área do lobby, não dá pra ver, é muito espaçoso, né? É muito novo. Aí aqui, a gente já tá entrando na área da tapiocaria, né? Tem uma tapiocaria? Tem uma tapiocaria. Gente, eu vou pedir logo mesmo. É. Porque eu perdi o café da manhã. Vamos comer depois. É. Aqui é um restaurante mesmo. Vamos conhecer um pouquinho. Bom, depois daquela tapioca maravilhosa, eu subi aqui pro primeiro andar pra mostrar pra vocês essa academia novinha, espaçosa, moderna. Dá pra você fazer funcional, dá pra você fazer peso, esteira olhando pra piscina e pro mar. Olha que onda. Cara, cada vez eu tenho usado mais academia nas viagens, porque realmente a idade vai chegando, a coluna tá triste. E se não fizer exercício, amigo, eu não consigo mais viajar. Aqui é onde fica o café da manhã, que é maravilhoso, regado demais, tem muita coisa no café da manhã. Vamos agora conhecer o quarto. Eu já conheço, mas quero mostrar pra vocês. Eu adorei, cara, que às vezes eu prefiro muito mais ter espaço do que ter um quarto menor, todo decoradinho, chiquezinho. Prefiro um quarto grande, que eu possa espalhar minhas coisas. Olha que delicinha, galera. Muito gostosinho. Não falei que era espaçoso? Esse é o Hotel Gramareio, uma ótima opção pra você ficar aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro. Preço bom, localização ótima, conforto, espaço, visual, café da manhã, comidas em geral. Piscina, bar dentro da piscina, jacuzzi na piscina. Você que gosta disso tudo e não gosta de gastar tanto, aqui é uma ótima opção. Vamos pra próxima opção de hospedagem? Ah, mas antes, peraí, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos pra eu continuar viajando e dando essas dicas maravilhosas pra vocês, tá? Agora, galera, se vocês querem um hotel luxuoso, se você quer mordomia, exclusividade, sabe essas coisas assim que são muito, muito regalias? Patrão, você tem que vir pro Carmel Cumbuco Resort. Ele fica a 30km do centro de Fortaleza e tem tudo isso que eu falei e muito mais. Logo aqui na entrada já tem uma quadra de vôlei de praia, o futevôlei. A decoração é linda. Parece que você tá num palácio. Cara, é demais esse hotel, assim. E é novo, né? É, tem dois anos. Vai fazer três agora em outubro. E, pô, vocês conseguiram uma localização perfeita aqui. Ele começa na praia, né? Começa na praia. É bem cá na areia e ao mesmo tempo tem um requinte do luxo e tudo mais. Então, pra quem quer vir pra aproveitar as férias, passar um tempo na praia e da melhor forma possível, tem que... São 88 acomodações no total. Aqui a gente tem alguns jacuzis e uns loungezinhos que a gente costuma chamar de beach lounge. Nossa, que gostoso! Olha, tá rolando o café da manhã. A galera já me conhece, já sou local aqui. Música Chegando agora no meu quarto, o 103. É... Esse é a minha vida assim. De frente pra piscina. Eu adoro apartamento assim, cara. Terra. Olha o Caíche aqui. Olha aqui, ó. A cama. A limanezinha. Isso. Essa geladeirinha aqui, maneira. E o banheiro. Espaçoso, do jeito que eu gosto. Muito legal esse hotel, cara. Venham. Cresceu. O bom de alugar carro na movida é que a devolução é super rápida. Então dá pra você aproveitar até o último minuto da sua viagem. Que moleza, né? Música